TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora Quarta-feira, 25 de maio de 2022, estamos ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Obrigado por você ter aberto a porta da sua residência e disse, venha Israel, venha, 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 venha fazer parte da minha família nesta manhã. Muito obrigado. Ah, não está em casa? Está no serviço? Não tem problema. Está no celular, no Facebook, no... Olha, não tem problema. O importante é que estamos aqui, juntos, ao vivo também, na Cultura FM. Esse povo da Cultura FM tem um carinho muito especial, que é o pessoal do Radinho. Está dirigindo ali no motorista de aplicativo, no caminhão, no carro, não importa. Muito obrigado por você que está sintonizado na Cultura FM. E, é claro, tem os meus amigos internautas nas redes sociais, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Ó, deixa o like, compartilha e comenta. Comenta à vontade. Manda sua mensagem para que eu possa ler aqui, ao vivo, no TVC agora. Agora, vamos aos destaques do programa de hoje. RCN em ação, reúne mais de 700 pessoas na palestra de Eugênio Moussaki. Contaminação de alimentos, um risco para a saúde. E servidores do Ministério da Saúde, da Fiocruz, estão na capital para trocar conhecimento sobre a dengue. Também tem as questões do show florestal e a participação dela, Mari Verdano. O plano de desenvolvimento sustentável da floresta é lançado em Três Lagoas, durante a feira florestal, que tem contribuído para a economia e comércio de Três Lagoas. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre uma campanha de arrecadação de agasalho que está sendo realizada aqui na Vila Piloto. É já, já. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados no TVC agora. E daqui a pouco, uma reportagem sobre tudo o que aconteceu nos bastidores, em toda a nossa primeira noite de palestra do RCN em ação 2022. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Eu sou Israel Espíndola e sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia neste horário, não é mesmo, Mari Verdano? Isso mesmo, muito obrigada. Eu ia falar. E eu sou Mari Verdano, que estou aqui todos os dias com o Israel, não é não? É nóis. Trazendo informação, oferta e oportunidades para vocês. Mari. Oi. Só vou te fazer uma pergunta. Não, deixa eu falar. Fala então. Quartou. Não, calma. Você está muito ansiosa. Ai, estou ligada no 220. É. Quarta-feira. Quartou com o quê de que evento, Israel? Que evento, gente. Um sucesso, gente. Foi um sucesso. Quem foi realmente aí, não se arrependeu, a palestra do professor doutor Eugênio Moussaki. Foi incrível. Foi dormir que horas? Ah, então. Estava falando aqui para o Israel nos bastidores que eu, Mari Verdano, fui dormir às duas da manhã em êxtase. De tanta felicidade. Muito. Por esse evento. Eu também fui dormir quase esse horário também em êxtase, porque a gente está acostumado a fazer todo dia a mesma coisa e aí você acaba se sentindo na zona de conforto. E quando você experimenta de uma nova água de sabedoria, de conhecimento, dá aquele choque, né? É verdade, Israel. Choque de regar, assim, não, vou buscar coisa melhor. E foi incrível. Daqui a pouco a gente tem uma reportagem da palestra do RCN em São Paulo. Olha, eu só queria dizer que quem não foi perdeu, mas terão novas oportunidades em agosto e em outubro, porque tem mais RCN em outubro. Tem mais RCN em ação aqui em Traslagos. Isso mesmo. Mari, continua comigo. Tamo junto. Fazer o TVC agora, desta quarta-feira. E as baixas temperaturas dos últimos dias afetaram diretamente a frequência do projeto Jovens Adolescentes na Vila Piloto. O frio atrapalhava as crianças, já que muitas famílias do bairro não tinham dinheiro para comprar agasalho para os seus filhos. Pensando nisso, o projeto Candeia lançou uma campanha do agasalho para ajudar essas crianças matriculadas. O Rodrigo Lucas foi até lá e tem as informações. O projeto Valorização da Criança e do Adolescente, idealizado pela instituição Candeia, que realiza ações sociais na cidade, está promovendo uma arrecadação de agasalhos para serem revertidos aos alunos que frequentam o local. O projeto, que sobrevive de doações de famílias e ajuda de empresas parceiras, atende a 60 crianças com faixa etária de 6 a 13 anos, divididas em dois turnos, no período da manhã e tarde. De acordo com Erika Gaspar, do setor administrativo, esta é uma campanha inédita criada este ano e que, desde o seu lançamento, vem dando bons resultados. Nós abrimos essa campanha sábado agora, devido ao fato de nós vermos que diminuiu a frequência dos alunos aqui no projeto. Estava tendo muita falta, alguns familiares entrou em contato conosco, avisando que as crianças não estariam vindo por falta de agasalho. Então, nós decidimos fazer essa campanha de arrecadação para as crianças aqui do projeto, que pode até se estender para a família dessas crianças também. Não estaremos só recebendo doações de roupas infantis, como de adultos também, sapatos, e para poder dar um aconchego, dar uma estabilidade maior, não só para eles frequentarem o projeto, mas também as escolas e o seu convívio familiar. Criado há 26 anos, o projeto já atendeu muitas famílias aqui no bairro Vila Piloto. Este ano, a equipe técnica decidiu criar esta campanha do agasalho, voltada para a arrecadação, devido às baixas temperaturas em Três Lagoas. Projeto que vai ajudar não só os alunos que estão frequentando aqui, mas também a sociedade em geral. Segundo Erika, além de receber os agasalhos na sede do projeto, que fica na Vila Piloto, os voluntários também vão até os doadores, que não podem ir até lá, e que têm um interesse em doar para recolher as peças. Nós começamos a divulgar essa campanha do agasalho no sábado, nas redes sociais, colocamos os pontos de entrega, tanto aqui no projeto, na Vila Piloto, que é a Avenida Dom Busco 240, como lá na Manoel Pan de Campo, que é a nossa sede, e nós também vamos buscar a doação até você. Porque tem gente que às vezes mora longe, aí está o nosso contato, que é o meu telefone, o telefone do psicólogo, o telefone fixo aqui do projeto, está na divulgação que nós preparamos e jogamos nas redes sociais. Mas tem aquela pessoa que trabalha fora, não tem tempo, mora longe, é só entrar em contato comigo, eu também posso estar indo buscar, retirar na residência da pessoa. A gente faz esse trabalho com qualquer tipo de doação, não só de vestuário, como de alimentos que queiram doar, tudo quanto é tipo de doação, ou que seja para cá, ou para a Casa da Sopa, ou para o Clube das Mães, que são tudo projetos sociais que o Grupo Acandeia desenvolve, a gente dá essa opção de estar indo retirar no local. Para a Erika, poder ajudar e compartilhar momentos bons com as crianças, é simplesmente gratificante. É muito gratificante. Como eu falo para várias pessoas que eu conheço, nunca trabalhei no meio social, é a primeira vez. É muito gratificante. Você vê um sorrisinho na carinha das crianças, quando a gente consegue proporcionar principalmente coisas diferentes. E eles adoram estar aqui. Quando às vezes tem um feriado, Ah, tia, mas vai ter um feriado. Eles adoram estar aqui no projeto. Então, tipo assim, como ser humano, você evolui muito, muito, você trabalhando com essa parte social. E, além de você evoluir, é gratificante. Você entendeu? E assim, aqui nós todos estamos engajados em todos os trabalhos sociais que o grupo, a Candeia, desenvolve hoje em dia. Deixa eu mandar um abraço para a Erika. Eu conheço o projeto Candeia que eles desenvolvem lá na Vila Piloto. Realmente é um trabalho sério, que ajuda aí essas crianças, que presta essa assistência, não só às crianças, mas como às famílias, né? Os pais e as mães dessas crianças. Então, se você tem um agasalho, por favor, ele está sobrando. Ajude, né? Não só o Candeias, ajude outras instituições também. E, ó, dona Mari, preste bem atenção que eu vou falar para a senhora. Por incrível que pareça, não é a previsão do tempo ainda, tá? Mas tem uma nova frente fria para o Mato Grosso do Sul e essa frente fria chega na semana que vem. Ei, meu Deus do céu, viu? Não tem um dia de paz. Não tem um dia de paz, aí já vem a notícia. Agora que começou a esquentar, já veio um novo boletim meteorológico já emitido, informando para a queda de temperatura para o Mato Grosso do Sul. Então, prepare-se aí esse final de semana que vai estar a estiagem, né? Já lavar os cobertores, já lavar os casacos. Aproveita para secar, porque na semana que vem tem essa frente fria aqui para Três Lagos, para todo o Mato Grosso do Sul. Bom, vamos mudar de assunto. Bom, a gente começou falando do jornal Que Noite Incrível, hein? Eu quero também agradecer e parabenizar toda a equipe técnica do Grupo RCN de Comunicação que esteve presente lá, dando o apoio e o suporte para que este evento, o primeiro aqui em Três Lagos, fosse incrível. E ontem foi a estreia da primeira palestra do evento RCN em Ação 2022. Mais de 700 pessoas prestigiaram de pertinho o evento, que era tão aguardado pela comunidade. Vamos acompanhar. Foi dada a largada. Com o pé direito e muita expectativa, que a primeira noite de palestra do tão aguardado RCN em Ação 2022 foi realizado nesta terça-feira em Três Lagos. Mais de 730 pessoas lotaram o espaço Papilon. Parceiros do Grupo RCN marcaram presença na noite de estreia. Na avaliação do gestor de relacionamento institucional e corporativo da Unigran, Henrique Regis Jr., o evento é responsável por firmar a representatividade de Três Lagos em todo o estado. Primeiramente, parabéns pelo evento. É um evento de grande proporção, que representa algo fundamental nesta expansão que vem a região, esse bolsão de Três Lagos e todas as cidades de região, que está cada vez mais atraindo empresas, organizações, que representam algo fundamental para a expansão do nosso estado. O sommelier da 067 Vinhos, Diego Amaro, avalia que depois de participar repetidas vezes da CBN em Ação em Campo Grande, agora estar em Três Lagos é mais do que estratégico para apresentar a marca e os produtos em mais estados. A expectativa é realmente das melhores, das mais altas, com certeza. Nós já estamos num processo muito grande de levar o vinho brasileiro para o mais longe possível. A CBN está sendo uma grande parceira para a parte de expor nosso produto, expor nossa marca, divulgar nossa marca no Brasil. E focando muito aqui com relação ao estado do Mato Grosso do Sul, é o nosso berço, digamos assim, e a 067 Vinhos está com certeza expandindo muito. A parte de Três Lagos é um local, já temos um parceiro aqui para expor nossos vinhos e mostrar nossos vinhos para os habitantes aqui. E agora com esse projeto, com essa reunião de alto escalão, digamos assim, com relação de pessoas que são realmente muito importantes para o nosso desenvolvimento, comercial, tanto interior quanto exterior. e isso está realmente agregando muito para a empresa, em todos os aspectos, tanto econômicos quanto na parte de exposição dos nossos produtos, de divulgação da nossa marca. E a nossa marca é realmente brasileira e muito mais do que isso é o Mato Grosso Sense. O 067 que nós carregamos é realmente referente ao nosso estado e com isso queremos levar o 067 Vinhos, tanto para o Brasil inteiro, para todas as cidades do Mato Grosso do Sul e para o mundo inteiro também. Com mais de 700 pessoas reunidas em um único espaço, com profissionais da classe médica, empresarial e política, o networking é uma consequência natural, como avalia a analista técnica do SEBRAE, Ana Flávia Reis. O RCN está de parabéns, o Grupo RCN está de parabéns com esse evento, Eugênio Mussá, que é um nome muito conhecido no meio dos empreendedores e com certeza a palestra vai agregar muito conhecimento para esses empreendedores e empresários que estão presentes aqui. Nós do SEBRAE parabenizamos o grupo por essa iniciativa, São um ciclo de palestras, não só aqui em Três Lagos, mas em outras cidades do estado, Campo Grande, Estudorados também. Então, parabéns pela iniciativa. Os empresários, eles careciam de eventos presenciais, porque durante quase dois anos de pandemia, os eventos aconteciam de forma online e eles já estavam cansados de ficar na frente da telinha, que com certeza o network, o tete-a-tete, com certeza faz a diferença na vida deles. Os negócios se firmam mais fáceis. Com certeza. 24 de maio de 2022, mais uma data em que o Grupo RCN faz história em Três Lagoas, com a primeira palestra dentro do evento RCN em Ação 2022. O diretor-geral do Grupo RCN, Dr. Rosário Congro Neto, fez questão de receber os convidados com muita animação e bastante otimismo. O RCN em Ação é um movimento muito importante, porque proporciona que a gente traga para o empresariado, os setores mais diversos da economia de Três Lagos, pessoas altamente preparadas. E hoje vai ser o Eugênio Moussaki que vai falar sobre gestão empresarial. Nós vamos ter outros dois novos eventos aqui no transcorrer do ano. Como estamos tendo lá em Campo Grande, há mais de dois anos, três anos já se realiza o RCN em Ação. E esse é um movimento que caiu no gosto das pessoas pela qualidade dos palestrantes. Nós vamos fazer um fórum econômico em Campo Grande, nós vamos ter a Natuza Neri como mediadora, com grandes personalidades do mundo econômico, a Zena Latifi, entre tantos outros, o Maciel, que foi presidente da FEBABran. Enfim, vamos para Dourados, marcar lá em julho um movimento como esse, que aqui se faz no RCN em Ação. E ele destaca que novos desafios estão por vir. E Dourados é a cidade que está abrindo as portas para o grupo RCN de comunicação. Nós, até o fim do ano, desejamos instalar mais uma emissora de rádio, que será lá na cidade de Dourados. Será uma rádio no formato news, como é a CBN em Campo Grande. E nós estamos muito satisfeitos em saber que esse tipo de ação, ela cai no agrado do empresariado em geral. É o grupo RCN cada ano se consolidando e se enraizando mais fortemente em Mato Grosso. Essa é uma luta de longa data, né? Começou lá atrás, com o Jornal do Povo, na administração do meu pai, nos dias de 1962. O Jornal do Povo tem 73 anos de vida. O grupo RCN com a rádio FM Concórdia instalou-se em 1988. Em 1995, instalamos a rádio Concórdia M em Campo Grande. Posteriormente, instalamos a televisão em Trerragosa, a Rádio Cultura, Trerragosa, Aparecida, Taboado, Paranaíba. E agora estamos tendo a grande alegria. Para mim, é uma conquista muito importante, porque sempre almejei em ter uma emissora de rádio na cidade de Dourados. O diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro, define que o evento RCN em ação é a materialização de um antigo sonho. É expectativa extremamente positiva. Já é um desejo antigo nosso, pelo fato que nós iniciamos a desenvolver esse ciclo de palestras para o setor corporativo desde 2018, logo quando a Rádio CBN se instalou em Campo Grande. E também tínhamos uma cobrança do empresariado local para que desenvolvêssemos atividades com a mesma finalidade aqui na cidade de Três Lagoas. E hoje é o nosso primeiro evento, depois de alguns anos, pós-pandemia. E não tenho dúvidas, público presente. Vamos aqui trazer conteúdo de bastante relevância. E esse é o primeiro, né? Teremos mais outros dois encontros, em agosto e outubro, palestrantes de altíssimo nível. E é bacana poder retribuir essa cidade onde o grupo originou-se e também onde a gente vai poder colher os frutos e poder contribuir um pouco, ainda mais, com esse tipo de conhecimento. Outras duas palestras serão realizadas em Três Lagoas. Teco Medina, em 17 de agosto, e Carlos Júlio, em 26 de outubro. Vocês perceberam, né? Enquanto uns trabalham, outros estão ali ostentando a fama, tirando foto, beijo, se sentindo a verdadeira atriz. É, minha gente, é. Foi dar asa para a Mari, agora está voando. Tá voando, tá voando por Três Lagoas. Gente, você tinha que ver a Mari Verdão ontem, lá na noite de celebridade, tira foto. É Mari, sei que... Olha, gente, foi, ó, realmente foi um sucesso. Não, cal, cal, ó. Ele faz isso porque ele quer que eu invada. É, ele me provoca. Ele me provoca. Eu estava tirando foto com quem? Tirando foto e selfies. Faltou, só faltou dar autógrafo. Não, autógrafo não. E outra coisa, porque eu falei na hora que eu estava anunciando o do Dr. Eugênio Moussaki, sou apresentador do TVC agora, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas na sua TVCHD, no canal 13.1. Eu e quem? Autógrafo e quem? Me fala, eu quero ouvir. A estrela de Três Lagoas. Para, Israel. Nasce uma estrela, assiste esse filme. Nasce uma estrela, Mari Verdão. Israel. Gente, foi foto, selfie, só faltou dar autógrafo. Quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, moço, eu sou Israel, quer tirar uma foto comigo? Não. Você é um animal. Para, para de exageros. Mas olha, venhamos e convenhamos. Essas fotos que você fala é com o carinho da nossa audiência, do nosso público. Eu adoro, eu brinco, quero ir no pé dela aqui, mas eu amo isso aí. Eu também, gente. É justamente a gratidão que vocês nos prestam, é essa aí, de vir dar um abraço, de conversar com a gente. Não precisa tirar foto não, brincadeira. E nós ficamos, nós ficamos extremamente gratos, não é verdade? E ontem à noite foi show. Daqui a pouco, a próxima reportagem, para ver aí como foi o encerramento. Não sai daí, não. Já, já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de R$ 199,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo, eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati, bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati, esse sofá também de 2,5 metros, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati, e a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. Tinta, piso, coral, lata, 18 litros, R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test-drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro? Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Imagens da rua Doutor Munir Tomé, 27 graus. Rapaz, mas o trânsito tá intenso, hein? O que é isso? Trânsito intenso na rua Doutor Munir Tomé, bem próximo ali da casa do trabalhador. Nesta manhã de quarta-feira. Céu limpo, tempo agradável, 27 graus. Ai, delícia, o calorzinho. Só que tem que ficar atento com a baixa umidade relativa do ar, hein? Principalmente a partir de agora, nesse horário mais crítico, ó. Onze horas, é. Cuidado com a baixa umidade relativa do ar. Ingerir bastante água, suco. E o atenção alerta vale para os vovôs. E também para as crianças, os idosos e as crianças que são mais vulneráveis neste momento. Vamos saber, então, como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e poucas nuvens em todo o território sul-matogrossense. O tempo permanece firme devido a um sistema de alta pressão atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. E agora a gente acompanha mais uma reportagem feita nesta noite especial de cobertura do primeiro evento do RCN em Ação aqui em Três Lagoas. Mesmo porque, ao final do evento, nossa equipe quis saber a opinião do público que esteve por lá. Tati Simon. Uma hora e 40 minutos de palestra. Ou melhor, de um bate-papo que o médico e professor Eugênio Musaki conduziu com o público na primeira noite de eventos do RCN em Ação. A palestra tinha como foco provocar o desenvolvimento humano e organizacional. Na avaliação do próprio palestrante, a expectativa foi atingida. Veja, eu até comentei que eu sou professor há muito tempo. E o professor que tem experiência, ele sabe ler a postura do seu aluno. Ele consegue perceber o interesse do aluno por sua postura, por sua expressão facial. E uma coisa que me deu muita alegria hoje aqui foi perceber que todos que estavam aqui estavam inteiros, estavam prestando atenção. Isso me deixou muito feliz. Ao final do evento, o professor destacou que a principal mensagem que passou para o público era a de que estar atento às oportunidades em momentos de mudanças é fundamental. Mas que nem sempre é tão confortável assim. Essa é a finalidade, né? O aprendizado dói, né? Quando você aprende, aprender é trabalhoso e trocar um conhecimento por outro, incorporar uma nova ideia, uma nova verdade, causa um certo mal-estar. E essa é a função de uma aula bem dada, de uma palestra, de um livro que você vê, um filme que você assiste, que de repente mexe com você, exatamente porque tirou você daquela zona onde você estava muito confortável até então. Ao final de mais de uma hora de palestra, em que muita informação e muito conhecimento foi compartilhado entre o palestrante Eugênio Moussaki e um público composto por quase 800 pessoas, ao final do evento, mais informação, mais conhecimento foi trocado por aqui. E dessa vez, entre o público e o próprio palestrante. É o famoso networking, como avalia o coordenador artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes. Networking. Networking é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E o ciclo de palestras do Grupo RCN, uma das maneiras de você participar é assistindo. Outra é interagindo. Outra é justamente através do networking. Vários estandes de parceiros aqui do Grupo RCN. Se você não conseguiu o seu espaço aqui, não tem problema. Novos eventos estão já agendados e você vai poder também ter o seu stand aqui no Grupo RCN. O evento termina e é esse clima gostoso de networking, de bate-papo, uma prosa produtiva e positiva aqui no Papelão Eventos. Quando a gente promove um evento e o público vem, isso não existe sensação melhor do que finalizar um evento, do que quando o palestrante sobe no evento, quando o artista sobe no palco. A gente fica muito feliz de ver as pessoas sentadas, as pessoas que vieram. Atenderam, né? Quando a gente chamava na TV, no rádio, pro evento. E realmente, doações chegaram através lá do nosso balcão, no Grupo RCN. Essas doações vão ser destinadas ao Largo dos Velhos Eripe de Barça Nufo. As pessoas vieram ao evento, confirmaram ali a sua presença pelo QR Code. Realmente é muito gostoso, muito prazeroso. Entre o público presente, a palestra abriu com chave de ouro o ciclo de três palestras que Três Lagoas recebe com o evento RCN em ação. Superou minhas expectativas em todos os níveis. Eu estou encantada, agradecida, eternamente agradecida. Convido a todos a participar dessa rodada de palestras do Grupo RCN. Tu aprende em horas o que a gente não aprende em anos. Vale muito a pena. Parabéns. Só tenho a agradecer. Eu adorei. Eu acho que foi muito satisfatório. Eu acho que Três Lagoas precisa... Já temos um momento que a gente precisa de palestras assim. Que pessoas são inteligentes, possam compartilhar um pouquinho do conhecimento deles com a gente. Isso desperta muito a vontade da gente aprender mais e se relacionar melhor com esse mundo do auto-desenvolvimento, a qual eu sou apaixonada. Então, simplesmente, eu adorei. Qual foi o maior ensinamento na noite de hoje? Que é sempre tempo de aprender, né, Tati? Acho que o que o RCN preparou foi um espetáculo de encher os olhos. Eu que trabalho com marketing, com educação, estou envolvida nisso. Você estar em constante aprendizado é fundamental. Essa iniciativa do RCN está de parabéns e eu prego para esse conceito de Lifelong Learner. Eu me considero Lifelong Learner, que é uma pessoa que está em constante aprendizado. E estar nessa palestra, estar com pessoas tão competentes, metacompetentes, como a gente aprendeu aqui hoje, é fantástico. Surpreendi com esse evento de vocês, tá? Eu estava pensando em uma coisa e era outra. Mas muito importante o evento, né, inclusive, não só veio, a gente veio com mais funcionários na empresa. Mas muito bonito mesmo o evento, gostei da palestra. Foi, assim, a primeira que eu já vim aqui a conhecer aqui, né. Saí aqui contente, satisfeito de ter vindo aqui, viu. Vocês estão de parabéns. Com certeza atingiu todas as expectativas, na verdade superaram as expectativas. O doutor Eugênio Moussaki, um palestrante incrível, uma lição de vida, um conhecimento extraordinário. Ele pôde transmitir esse conhecimento, nos passar lições, fazer com que nós tenhamos reflexão e possamos também procurar a nossa autoresponsabilidade. Ou seja, nós somos os responsáveis pela vida que nós levamos e, consequentemente, os responsáveis também pela mudança nas nossas vidas. A gente não pode esperar fatores externos e os inimigos que nós enfrentamos são os inimigos internos. A gente tem que fazer com que alcancemos o equilíbrio. Então, eu quero parabenizar o Grupo RCN, dizer que nós estamos carentes de eventos como esse. Uma palestra extraordinária, mais de uma hora e quarenta minutos aqui, prendendo a atenção de quase oitocentas pessoas ou mil pessoas aqui no Papilom. Parabéns, palestra incrível, todas as expectativas superadas. Para o diretor comercial do Grupo RCN, Tiago Pires, a estreia representa só uma parte de tudo que ainda está por vir. Começamos com o pé direito. O professor Eugênio Musaki começou trazendo a sua qualidade, o seu conteúdo para a cidade de Três Lagoas e região. É o primeiro dos três eventos que nós vamos ter aqui. RCN em ação, na veia. Estamos muito contentes com os nossos patrocinadores, com as marcas que acreditaram nesta oportunidade. Ainda temos mais duas oportunidades de estar juntos aqui com a população de Três Lagoas, trazendo conteúdo de qualidade e venham, que não pôde vir ainda, para as próximas edições. Temos ainda o Fórum em Campo Grande, CBN em Ação, RCN Agro, o maior circuito de eventos corporativos do Centro-Oeste, feito pelo Grupo RCN de Três Lagoas para o estado do Mato Grosso do Sul. O RCN em Ação faz parte de cinco grandes eventos corporativos liderados pelo Grupo RCN. Tem ainda o CBN em Ação Campo Grande e em Dourados, além do CBN Agro e do primeiro Fórum RCN de Economia. É uma série de palestras que traz para Mato Grosso do Sul os maiores especialistas em diversos segmentos, promovendo o conhecimento. Fantástico, como o próprio Tiago disse, RCN na veia. Meu amigo, ainda tem dois encontros que nós iremos promover aqui em Três Lagoas. Então, fique ligado na TVC, na Cultura, no rcn67.com.br, no Jornal Folha do Povo. Todas as informações em breve nós iremos divulgar. Divulgar e não perca. Para você que quer crescer, para você que quer mudar, adquirir conhecimento, essas palestras são incríveis. Agora eu quero falar com você que está construindo ou reformando a maior rede de lojas de tintas do Mato Grosso do Sul. Está comemorando 25 anos e preparou uma promoção, uma comemoração incrível. Isso mesmo, a promoção 25 anos de cores na sua casa já é um sucesso e se eu fosse você, não perdi a chance de deixar a sua casa ainda mais bonita e ainda concorrer uma moto zero quilômetro. Para participar é muito fácil. A cada mil reais em compras, em produtos coral, na Casa das Cores, você ganha um cupom para preencher. Deposita na urna e uma dessas urnas já está concorrendo. Fácil. Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores também preparou ofertas imbatíveis. Olha só, latex renova balde de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão com 3,6 litros a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate Lata com 18 litros a partir de R$ 479,90. A tinta Piso Coralite Galão com 18 litros a partir de R$ 304,90. Não fique fora dessa. Visite a Casa das Cores na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65 e participe da promoção 25 anos de cores na sua casa. Bom, dando sequência, ô diretor? Diretor? Ô diretor, só falar? Não está sentindo falta de ninguém aqui, não? A Maristela? Subiu para a cabeça. Tinha que fazer a pose, tinha que mandar... Cheguei! Vamos ter mais seriedade neste programa. Estou recebendo a selfie, Israel. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Vamos ter... Olha como ele vai ficar calminho agora. Diretor, por favor, coloca a nossa foto no evento que ele não mandou e eu mandei para você. Muito obrigada, diretor. Muito obrigada, você mandou a nossa foto. Olha que elegância. Não, olha esse lado aqui. Viu? Chique no último. Chique de doer. Olha, amigo, você estava muito elegante. Inclusive, gente, para quem não acompanhou, não foi ao evento, o Israel foi nosso cerimonialista. É nada. Nossa, maravilhoso, amigo. Chegue no irmão. Nunca julguei. Então tá bom. Perfeito. Obrigado, Mari. Fiz o meu melhor. Vamos de foto? Isso aí. Vamos de foto, não a nossa. Opa. Deixa eu pegar aqui o pessoal que... É foto antiga, mas tá valendo. Quem mandou, sim. Quem mandou foi a... Como é que é o nome dela? É foto antiga. Maria Helena? Como é que tá falando? Maria Helena, lá do Jardim Atenas. Maria Helena, um beijo. Beijo. Pra você. Obrigada pelo carinho, por participar. Todos os dias. Pela selfie. Todos os dias, verdade. Eu sei que você tá aqui todos os dias com a gente. Temos aqui agora, olha... 11 anos. 11 anos é jovem? Criança? Adolescente? Adolescente. Eu adoro... Pré-adolescente? Pré-adolescente nos termos teóricos, mas na realidade... Vai lá e chama ele de criança. Ah, então. Vai lá. 11 anos, gente. Tão novinho, mas eu fico muito feliz, porque com 11 anos já nos assiste, nos acompanha e tem o carinho. Um beijo pro Vitor Lucas. Ele é da Vila Verde. Valeu, Vitor. Beijo pra você, Vitor. É nóis, hein? Obrigada, viu? Próximo. Opa! Ah, esse daqui eu quero ler esse comentário, ó. Bom dia, Mari. Obrigada, produção. Viu? Adorei esse jeito, ó. Bom dia, Mari. A palestra de ontem foi muito show e eu estava lá, sou o Adriano. Ó, Adriano, você me mandou um bom dia pro Israel, Adriano. Mas, gente... Adriano, fala do Israel também. Eu estou falando... Ah, mas você gostou? É isso que importa. Demais, né? Foi muito bom, né? Muito obrigada. Mas, é por isso só? Acho que acabou. Então não sai daí, não. Tem daqui a pouquinho... E a nossa pose? Ah, é verdade. E a nossa pose, o pessoal está esperando. Tá vendo, gente? Isso não é eu na vida do Israel. Mas o Carlos já falou assim, bom dia, Mari. Hoje eu vou fazer diferente. Vou... Deixa eu colocar aqui o celular no bolso. Vou colocar aqui o blazer. Vou deixar aqui, vou arrumar minha camisa. Já preparou o seu celular? Então aí, coloca no modo selfie. No modo selfie. E porque é três, porque é dois, porque é um. Valendo! Show de bola. E o número está na tela. 992-34-4539. Estamos aguardando a sua selfie. Manda. Daqui a pouco a gente está de volta. DTC Agora Agora ficou mais fácil construir ou reformar. Chegou o cartão Todimo. Com ele, você tem muito mais vantagens para você e para a sua casa. Parcele suas compras sem juros ou em até 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Tenha até três vezes mais limite para comprar na Todimo. E pague suas compras em até 45 dias. Conheça todas as vantagens de um cartão Melo. Aceita em diversos estabelecimentos. Visite uma das lojas e faça já o seu cartão Todimo. Crédito na mão para você construir, reformar e decorar. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do Senar. DTC agora. De volta, rápido abraço para a Lívia Carolina, a Leisiane Lima, a Norma Aparecida. Bom dia. O Conrado Murilo. Um monte de pão de interrogação, não sei, mas tudo bem, Conrado. Bom dia. A Leisiane está dizendo, eu acompanhei tudo, foi muito bom. Que bom, Leisiane, que você gostou. E o Osmar Osmar está também desejando uma ótima tarde. Ó, o Sebrae promoveu aí uma rodada de negócios do setor florestal em paralelo ao evento oficial do setor show florestal. O evento teve o objetivo de reunir microempresas e multinacionais da indústria de celulose, as chamadas empresas âncoras. Confira na reportagem de Flávio Veras. A rodada de negócios reuniu grandes empresas do setor florestal, como a Suzano, a Borgem, Eldorado Brasil, JSL e Araújo Marral, com outros 50 fornecedores de pequeno e médio porte. De acordo com o Sebrae, a rodada de negócios tem o objetivo de aproximar o MEI e microempresários de outras empresas grandes, as chamadas âncoras do setor florestal. E quem detalha um pouco mais sobre as oportunidades geradas no evento é a gerente regional do Sebrae e uma das organizadoras da rodada de negócios, Josi Signori. Por que o Sebrae promove o fortalecimento dos pequenos negócios? Porque o desenvolvimento local e territorial, ele se faz assim, com as empresas sendo fortalecidas na sua gestão. Então, nós temos programa de qualificação de fornecedores e nós temos projeções para o futuro, junto com essas empresas, para que elas possam cada vez mais ampliar o seu negócio, abrir novas filiais, estar em Três Lagoas, Inocência, que vem uma nova fábrica de celulose, que é o próximo anúncio deste ano, Ribas do Rio Pardo, que já é uma realidade, e o Sebrae se faz presente nesse trade para realmente trazer inovação, novas tecnologias na forma de negociar, fazendo bom negócio. O encontro reúne empresários do país inteiro. Um exemplo é o diretor administrativo Eduardo Ferreira. Ele representa uma empresa da Letônia e que tem escritório em Recife, capital do Pernambuco. Essa é a segunda vez que participa do show florestal, mas lamenta a paralisação gerada pela pandemia. Porém, agora ele comemora a volta de eventos corporativos como esse. A rodada de negócios é de suma importância para a gente, para todas as empresas. Ela traz essa aproximação dos fornecedores e das empresas âncoras. Para nós que trabalhamos com tecnologia, é primordial trazer isso, mesmo depois da pandemia, esse período todo afastado do mercado, e a gente voltar agora e ter essas reuniões presenciais e apresentar a nossa ferramenta, que é uma ferramenta de gerenciamento sustentável para as indústrias florestais. Outro participante que percorreu muitos quilômetros para estar nas negociações geradas pelo show florestal foi o gerente comercial Luiz Bocaiuva. A empresa onde ele trabalha é do Rio de Janeiro, mas sentiu a necessidade de estar presencialmente em Três Lagoas para falar diretamente com atuais ou possíveis novos clientes. Isso é conhecimento, né? Você aumenta o network, você aumenta o conhecimento. As próprias empresas aqui não precisam ficar procurando muito. Nós, fornecedores, isso é tradicional, nós é que temos que vir atrás do cliente, né? Então, dá esse... como é que se fala? Dá essa situação de tranquilidade para o cliente. Vem mostrar a que veio, vem mostrar às empresas, entendeu? É muito importante um evento como esse. Ainda mais agora, logo depois da pandemia, né? Nós vamos ter uma receptividade muito grande. Estamos bastante satisfeitos com a acolhida aqui em Três Lagoas, né? E só sucesso, cara. Esse evento, só sucesso. Não tem outra palavra. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos aí. Galpeste do Brasil. Para o organizador do show florestal e CEO da Malinovski, Ricardo Malinovski, o grande objetivo do evento é justamente o fomento de novos negócios, como propôs o evento do SEBRAE. A Semana da Indústria do Eucalipto é composta por vários eventos. Mas um dos principais, obviamente, é a geração do negócio. SEBRAE está proporcionando esse encontro dos microcos grandes para que seja fomentado, na verdade, que se crie bons caminhos, na verdade, de troca de informação para gerar negócios agora ou negócios futuros. Portanto, qualquer evento pujante, é importante se ter, na verdade, o business olho no olho e aqui o local correto para fazer isso. E o governo do Estado, por meio da SEMAGRO, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Produção da Agricultura Familiar, lançou, na terça-feira, o ProFloresta, Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Florestas do Estado de Mato Grosso do Sul. O lançamento da floresta aconteceu ontem durante o show florestal Feira da Indústria do Eucalipto, que acontece no Espaço Arena Mix, em Três Lagoas. O secretário, Jaime Verruc, representou o governador Reinaldo Zambuja no lançamento e apresentou o plano, resultado do trabalho dos técnicos da Secretaria, em parceria com o SEBRAE, que realizaram a revisão e o aprimoramento do plano estadual para o setor elaborado em 2009. Mato Grosso do Sul já é uma referência nacional em celulose na indústria do papel. Nós já somos reconhecidos no mundo como o Vale da Celulose, agora eu vou mudar, nós vamos chamar o Vale da Floresta, da árvore, para que a gente tenha essa diversidade de produto. E os senhores podem ter certeza, porque dependendo do time daqui, do time todo aqui, Mato Grosso do Sul não perde essa referência e vai melhorar e crescer em cima do setor florestal. O setor florestal, eu sempre chamo, a gente fala muito de desenvolvimento sustentável, o setor florestal tem desenvolvimento sustentável, mas tem mais uma coisa importante, o setor florestal gera o desenvolvimento inclusivo. De acordo com o levantamento da SEMAGRO, o setor florestal de Mato Grosso do Sul é responsável pela geração de mais de 27 mil empregos, sendo mais de 14 mil diretos e mais de 12 mil indiretos. Em 2021, o segmento gerou mais de 6 mil empregos a mais em relação a 2020. E esse crescimento de postos de trabalho deve continuar nos próximos anos, com investimentos já em curso no Estado, como da nova fábrica de celulose da Suzana, em Ribas do Rio Pardo, no valor de mais de 14 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas e em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de mais de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Duas da Suzano, que produzem mais de 3,25 milhões de toneladas por ano. A Suzana iniciou a construção de mais uma fábrica no Estado, em Ribas do Rio Pardo, que será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2,55 milhões de toneladas por ano. O diretor florestal da Suzana, Douglas Lazaretti, falou sobre a importância da feira. Essa é uma feira de extrema importância para o Estado do Mato Grosso do Sul e para o Brasil também. Especialmente depois de dois anos dessa pandemia, onde nós não conseguimos criar novas conexões e oportunidades. Está sendo um momento muito importante, especialmente pelo momento que o Estado está passando de um crescimento importante do setor florestal e do setor de celulose e papel. Durante o lançamento do plano, foram divulgadas as ações previstas, que incluem a expansão dos plantios, apoio para assegurar ganhos contínuos de produtividade, promoção da diversificação de espécies e do manejo para uso múltiplo. O diretor florestal da Suzano disse que a empresa tem florestas plantadas para atender a demanda das unidades. A gente está trabalhando bastante firme nesse caminho. Nós estamos formando as florestas para sustentar esse projeto, o projeto Cerrado. O investimento de R$ 19 bilhões em ribas do Rio Pardo. Uma produção de 2 milhões e 550 mil toneladas de celulose. Traz um pouco da dimensão desse projeto. E as florestas estão sendo formadas. A gente deve chegar acima de 600 mil hectares de florestas plantadas, mais 230 mil hectares de florestas preservadas no Estado. E isso atende a demanda das três unidades aqui em Mato Grosso do Sul? Sim, esse é o nosso plano para atender as nossas três linhas de produção do Estado. Presente no lançamento do plano, o promotor do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, falou da importância de um plano sustentável. No seu trabalho de manutenção das áreas, tanto as áreas florestais como as áreas a serem reflorestadas, tem que ter um plano, um padrão, um programa. Para quê? Exatamente para a gente manter o nível de atuação ambiental, o nosso nível de fiscalização, o próprio nível de cuidado com o meio ambiente que o governo tem que ter. e adotar esse padrão de qualidade que a gente vê que o governo vem fazendo. Áreas que podem ser utilizadas para reflorestamento são as melhores áreas, adotando como proteção as nossas áreas de APP, as nossas áreas de reserva legal. A feira florestal reúne mais de 100 expositores e tudo o que há mais de moderno de tecnologia no setor florestal. Diversos maquinários e equipamentos estão em exposição até esta quinta-feira no Arena Mix, que tem recebido participantes de várias localidades do país e até de fora do Brasil. A feira florestal de Três Lagoas tem contribuído para a economia e também para o comércio de Três Lagoas. Neste período, os hotéis, bares e restaurantes têm lucrado com o movimento de pessoas na cidade. Presente no evento, o presidente da Associação Comercial, falou da importância da feira para a cidade. Felicidade de chegar aqui na feira e ver uma feira com esse gigantismo, uma feira que coloca Três Lagoas sem sombra de dúvida, uma das maiores feiras florestal do Brasil. A importância, muito significativa, a feira em Três Lagoas, porque traz gente do Brasil inteiro. Acabei de, estava comentando ali agora, uma delegação do Paraguai, outros países, visitando a nossa feira e, de fato, consolidando a importância que Três Lagoas tem para o cenário da produção florestal a nível de Brasil. A gente viu que, inclusive, a cidade, o comércio, os hotéis ficaram lotados nesse período. Sim, hoje pela manhã eu estive com alguns empresários que estão aqui na feira, desde ontem, e eles falando da dificuldade de encontrar restaurante para se alimentar. Isso mostra que a economia também está sendo movimentada. Isso, para nós, é muito positivo. Muito bacana, né? E para quem quer comprar com muita economia, agora a Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região, é a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente, em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido de sua casa. Não é mesmo? Eu sou um deles, não nego. Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e agora no Mato Grosso do Sul com a loja Em Três Lagoas. Design, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. em Três Lagoas na Avenida Bruno Garcia número 419 no centro da cidade. Sofá Inbox Esse é o meu sofá. Dando sequência ao nosso TVC. Vem pra cá Dona Maristela Verdam porque as mensagens começaram a chegar. Só fazer a pose que o pessoal manda, né? Manda, o pessoal gosta da nossa pose. Entendeu? A gente tem que fazer o momento certo. Fecha no close? É, como é que é? Trava na pose. Trava na pose. Trava na pose. Que daí o Ricardo fecha no close, entendeu? Não é assim. Tem todo um processo aqui. Ela não é shopping, por isso que ela não sabe da música. Não é shopping, é que essa música já tá velha, né, nego? Ah, é? É. Eita. Já passou, né, Ricardo? Ricardo tá aqui, ó, confirmando que já passou, já deu. Vai. Isso daí. Trava na pose. Márcia. Márcia, deixa eu te mandar um beijo porque, olha, a Márcia tá todo dia aqui com a gente. ela é lá da Vila Piloto e ela tirou foto na onde? Na nossa pose. Viu, Márcia? Beijo pra você, obrigada pelo carinho, viu? Olha, temos aqui um recado. Ah, antes de falar dessa foto aqui que é muito especial, eu quero te falar um recado que você falou que a Laís acompanhou o evento. A Laís veio aqui no grupo RCN. Ela doou... Atrás de você. Sim, mas ela doou um pacote de fralda, só que ela não pôde comparecer ao evento. Olha só que bacana, ela veio, fez a doação e assistiu a gente pela live. Laís, um beijo pra você, obrigada, viu? Agora eu quero falar aqui dessa família que é Gisela. Israel, Gisela, dona foto lá. Gisela, o pai dela, o Valdomiro e a dona Joana Dark. Muito bacana. Israel, eles estão completando 35 anos de casado. Que inveja, hein? 35 anos de casado. Que inveja. Quero mandar um abraço pra vocês. Parabéns. Já que Deus abençoe por muitos e mais muitos anos de casamento. Eu tô no décimo ano esse ano, então vai demorar chegar aí nos 35. E o Jailto tem que me aguentar. Força. Jailto, não é pra você, é pro Jailto. Então, por isso que eu tô te batendo. Jailto, força, fé e ó, você vai conseguir. Segura na mão de Deus, amor, vai dar tudo certo. Ó. Olha só, essa é a Kevlin, quem mandou foi a mamãe, a Gabriela. Ela é lá do Novo Oeste e assiste a gente todos os dias. Ai, meu Deus, que graça. Que graça, né? Beijo. Uniforme. Beijo. Olha. Olha. Esther. Esther. E Esther tem dois áudios que eu vou pedir pra produção colocar pra você só agora ou depois? acompanhar, não sei, dá pra colocar agora, produção? Ó. Por último, né? É. Tanto faz, diretor. O senhor que manda mesmo, não adianta a gente opinar aqui o senhor que manda. Vamos lá, mais dois, duas pessoinhas. esses são os netos da dona Gelinda. Ontem a dona Gelinda mandou uma foto da Sabrina. Mas aí o Luan queria também uma foto junto. Pronto. hoje está aqui Sabrina e Luan. Sabrina e Luan. Beijo pra vocês, seus lindos. Lindos. Agora sim, por último, o nosso áudio. O nosso áudio. Que é o da Esther. E Esther sabe da onde? Lá da Vila Aro. Esther, vou escutar seu áudio. Lá da Vila Aro. Alô, Vila Aro. Ó. Oi, Tio Israel e Tia Mari. Eu gosto muito dos seus programas. Ah, meu Deus do céu. Não, agora... Eu gosto muito de mandar foto pra vocês. E a gente gosta muito de receber as suas fotos. Amo receber a sua foto. Amo receber. Um beijo pra você. Um beijo pro papai e pra mamãe que manda a sua fotinha aqui pra gente, tá bom? Tio Israel e Tia Mari. Tio Israel e Tia Mari. É nóis. Vem aí. Já vem já, diretor? Não tem mais um bloco ainda. Ô, rapaz, já tô querendo chamar o RCN Sport, só porque o cara falou que tem que trocar o jornalismo sportivo. Não sai daí não, tem mais informação pra você aqui no TVC Agora. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O mês não acabou e a mistura zerou? A semana da grana voltou! Por apenas 5 reais, o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo, 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga! A hora de renovar sua casa é agora! Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga! A gigante do selar! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo! É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores! Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,04,90. E ainda tem um prêmio incrível! A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro! Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! De volta com o TVC agora desta quarta-feira, imagens da Avenida Filimco, milha de 27 graus nesta quarta-feira de manhã. Já falamos da previsão do tempo. Tempo seco, aberto, não chove, a umidade relativa do ar está em declínio, principalmente neste horário que é mais crítico. Então fica o alerta aí para ingerir bastante líquido. Líquido, quando eu falo, viu, Sr. Ricardo? Água, suco, guetorete, essas coisas, tá? Então, por favor. Bom, agora sim vamos para o setor policial, porque a Polícia Civil conseguiu prender uma pessoa por tráfico de drogas nesta terça-feira, lá em Água Clara, após a fiscalização em uma casa abandonada, que servia como QG do crack. Alfredo Neto. O SIG Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Água Clara fechou a boca de fumo e tenta trazer paz para os moradores do entorno da rodoviária daquela cidade. O local, conhecido como Casinha, uma casa que foi abandonada e depredada por marginais e é utilizada constantemente por viciados, chamou a atenção dos policiais que ontem fizeram a incursão no local. Dentro da residência foram encontrados alguns usuários de entorpecente e, no pé de um que estava ali tentando esconder a droga, os policiais localizaram uma sacolinha com seis paradinhas de crack. Os usuários foram enfáticos em afirmar quem era o traficante, aquele homem que tentava esconder o entorpecente. Com ele, foi encontrado R$ 128. A polícia acredita que, com a prisão do traficante, agora o local tem um pouco mais de sossego e tem a redução do fluxo de viciados que tentam utilizar o local para consumir drogas e esconder produtos furtados. A polícia civil intensifica as fiscalizações no local para coibir esse tipo de crime. Obrigado, Alfredo. O campus da UFMS de Três Lagoas está com inscrições abertas para estudantes da rede pública que queiram participar do projeto do cursinho ADAPT, um preparatório para o vestibular e para o Enem. O cursinho é oferecido pelos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade. O Três Lagoense Maicon tem 20 anos. Ele foi aprovado no último vestibular da UFMS no curso dos sonhos, Medicina. Para isso, não foi uma tarefa tão fácil e tão simples assim. Ele conciliava a escola de manhã no Colégio Estadual Dom Aquino, o trabalho como servente de pedreiro e também em uma sorveteria à tarde, além do cursinho à noite. Foram anos de muita dedicação, trabalhando de domingo a domingo e estudando mais de oito horas por dia. E o cursinho é para essas pessoas mesmo, por causa que eu me vejo muito nas pessoas que estão lá no cursinho. Porque eu também sou uma pessoa de baixa renda, também e tal. Minha mãe sofreu muito para mim estar aqui hoje e é isso que eu prezo. É, pelo menos, dar um norte para essas pessoas, porque são pessoas que saem do ensino médio sem saber o que quer, que nem lá no cursinho tem muita gente que não sabe o que quer ainda, mas são pessoas que estão sendo direcionadas para futuramente estar prestando um concurso, para entrar na faculdade, para realizar seu sonho, assim como realizou o meu. E você foi aprovado em outros vestibulares também? Foi, fui. Eu fui aprovado em Direito na USP e fui aprovado também no concurso público da Prefeitura aqui de 3 agosto, para a técnica e administração. Mas aí o sonho pela medicina falou mais alto. Muito, muito mais alto. O Maicon vai ser o primeiro da família a ter ensino superior. A aprovação no vestibular veio com o esforço dele, somado à ajuda que recebeu dos acadêmicos de medicina na UFMS. O grupo de universitários que é responsável por conceder, de graça, aulas de cursinho para estudantes de baixa renda. O Maicon, que já sentou em uma dessas cadeiras da UFMS, comece como vestibulando, agora ocupa a cadeira de aluno de medicina. E semanalmente troca de lugar e vira professor de quem também sonha com uma aprovação. Eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, pelo curso em Adapte. Quando eu saí do meu ensino médio da escola pública, eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, né? Porque quando a gente sai do ensino público, a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não é preparado para precisar vestibular, muito menos para precisar vestibular para o curso de medicina. Então, quando eu entrei no cursinho, eu tive um direcionamento, né? Eu fui direcionado pelos próprios alunos também da medicina, né? Que eram os alunos da medicina. E deram dica e tal. Então, tipo assim, foi realmente o norte que eu precisava. E depois, assim que eu estava no cursinho, quando eu estava com um certo tempo de estudo, eu falei, não, se eu passar, eu preciso fazer parte desse projeto. Que foi aí que surgiu a vontade da aula, de participar também como coordenador. Hoje, consigo dar aula lá no cursinho, dou aula de matemática também, e ajudo a professora Kaeli também na coordenação. Quando eu entro lá, eu fico muito feliz. Parece que, tipo, eu não achei que ia ficar tão feliz assim. Sempre foi minha vontade, eu sempre gostei de pegar, tentar também estar transmitindo meu conhecimento para outras pessoas também. E depois que eu comecei a dar aula lá no cursinho, eu não vou mentir, não. Surge também um pouquinho dessa vontade. O projeto Cursinho Adapte é porta de entrada para dezenas de jovens treslagoenses de baixa renda que sonham em ingressar numa universidade federal como a UFMS. O cursinho é de graça e direcionado. As aulas são voltadas e preparatórias para o vestibular da UFMS e para o Enem. Para a coordenadora do curso de medicina, a professora Kaeli Virginia Saraiva, o trabalho do cursinho Adapte é uma forma de retribuir com a sociedade e compartilhar conhecimento. Isso eu acho que é o que a humanidade tem que fazer, né? É dar o que ela recebe. O que a gente recebe não é necessariamente só nosso. Principalmente quando a gente recebe algo público, ele tem que ser compartilhado com o coletivo. Então, quando o aluno entra na universidade através de um cursinho popular, praticamente gratuito, então ele consegue galgar o desafio de passar pelo Enem ou pelo vestibular, que ele entra aqui, ele sente a necessidade. Muitos deles já me procuram, eu nem preciso tocar nesse assunto. Não, professora, eu sinto que eu preciso devolver isso para a sociedade. Então, é assim que o mundo tem que girar, compartilhando com igualdade, com inclusão. Atualmente, 70 alunos frequentam o cursinho que ocorre toda terça e quinta à noite e aos sábados de manhã na unidade 1 da UFMS. O projeto conta com a colaboração de 28 acadêmicos da UFMS e está aberto a novos professores voluntários. Qualquer professor da rede de ensino pública ou privada, um professor aposentado ou uma professora aposentada, uma pessoa que não seja professor, mas que tem a habilidade de ministrar aulas e que queira colaborar, pode procurar a gente. Vou deixar o meu e-mail disponível, klvirginia.com e essa pessoa será muito bem acolhida, vai entrar no nosso cronograma e vai colaborar da maneira que ela pode. Uma vez por mês, duas vezes por mês, ou uma aula só em todo semestre, a gente está aberto para voluntariados. Alunos de baixa renda podem ainda se inscrever no cursinho. Para isso, é necessário preencher um formulário virtual no site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O único custo é com a taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. Então fica atento aí, rapaziada, que pretende prestar o vestibular e também o Enem. Por hoje é só o TVC, vem aí o RCN Esportes. Agora ficou mais fácil construir ou reformar. Chegou o cartão Todimo. Com ele, você tem muito mais vantagens para você e para a sua casa.